O atleta do Pó Neração, representante da equipe Flávio Baiano Tinho, Emmett D'Alo. O atleta do Pó Neração, representante da equipe Flávio Baiano Tinho, representante da equipe Flávio Baiano Tinho, Emmett D'Alo. O atleta do Pó Neração, representante da equipe Flávio Baiano Tinho, representante da equipe Flávio Baiano Tinho. O atleta do Pó Neração, representante da equipe Flávio Baiano Tinho, 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 representante da equ Obrigado. Obrigado. Atenção, atleta Brian Andre, da Diego Taitin. A mão vai aparecer na Laira Pinsuíta. Vai, continua. Vai, vai, vai. 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 Atenção, pessoal, que a mulher é um poder por meio de nós. Atenção, pessoal, que a mulher é um poder. 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 O que a mulher é um poder. Atenção, pessoal, que a mulher. 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 Atenção, pessoal, que a mulher é um poder. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.